Eu vou fazer agora no liquidificador da Mondial a famosa vitamina que eu faço, né? As pessoas estão perguntando por que eu deixo menos tempo no liquidificador e no outro. Eu só fiz isso no modelo antigo para mostrar que ele tem um bom desempenho. Mas vamos lá, como essa vitamina eu tenho que fazer pelo menos duas vezes por dia, porque a minha neta toma, eu vou mostrar o liquidificador da Mondial. Eu fiz o teste, mas não mostrei o aparelho. O aparelho tem 700 watts, a lâmina é lisa e serrilhada, como vocês podem perceber aqui, tá? O copo é grande, tem 2 litros. Vamos fazer essa famosa vitamina que eu faço sempre? Ela toma essa vitamina duas vezes por dia. Então vamos fazer aqui, maçã, banana, mamão, leite, agora eu vou bater por menos tempo, tá? E açúcar. Lembrando que esse liquidificador da Mondial foi o que eu escolhi para deixar aqui na minha cozinha. Ele é usado todo dia pela manhã, porque minha mulher faz um shake da dieta Dunka, que ela bate gelatina com iogurte, uma coisa assim. Então ele é usado todos os dias e no dia a dia na mão da minha secretária também. E ele está aguentando, tá? Então vamos ver como é que ele vai se comportar com essa vitamina. Eu vou ligar, ir até o máximo e vou desligar. Bom, como todos os liquidificadores recomendam, puxar primeiro, três vezes e vamos ligar. Ele tem dez velocidades, vamos passando passo a passo. E vamos voltando. Pronto. Vamos ver então. As pessoas estão me cobrando muito isso, se o liquidificador vai bater. Vamos ver aqui o resultado. Essa Mondial foi um liquidificador que me surpreendeu bem, tá? Vamos ver se ele deixou um pedaço de fruta. Vamos dizer que ele não deixou nada. Ele deixou aqui, ó. Um pedacinho de maçã, um de mamão. Mas de resto ele passou tudo, olha. Então, para um liquidificador com custo-benefício desse Mondial, ele tem saído bem. Ter deixado esse pedacinho de mamão e esse de maçã não significa muita coisa. Então está aí. Lembrando que eu bati dez segundos, tá? Então esse é o liquidificador Mondial, 700 watts, inox. Eu tenho a hotels. Eu tenho a Isra e a personajes, né? Obrigado.